Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Olá pessoal, aqui é muito difícil, vamos aqui para mais um jogo aqui do Unifor Speed World Offline Para dar online, graças a Deus Os Ingenial quer dizer assim O link na descrição Inglês para mim, chapéu Vamos aqui a ver se há algum Poder assim entrar alguém Muitos mais, like Likezinho pessoal Se inscreva o canal Se alguém entra, não me parece Não me parece Não me parece que vai entrar alguém hoje Acho que não Acho que... Acho que não Não sei Saga no mapa Não vou ouvir ninguém Nem sempre é fácil Às vezes sentar aqui um... Joga E vamos que vamos Tem que dar jóias Tem que dar jóias Tem que dar alguma coisa Eu acho que parou Para vocês nomeando Vamos fazer uma corrida Zeta, Jack 9 Multi, Clássia em single, Omega, Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Triste. Iron Warden. Mayden. Mo Silvia. Agora eu pedi uma equipe que entra alguém. Like, seu canal. O carrinho do meu silvio Quem os espera sempre alcança Se as quiseres abrir não tem sorte Não me cheira que ninguém entre Não me cheira que ninguém entre Eu vou entrar Vamos ver aqui Bem-vindo pela morte Tem alguém? Ninguém entra Não estou a gravar ninguém entre Olha! Não entras Vou fazer uma alien Para fazer uma alien Para fazer uma alien Não entrasse Vai para o carrinho Não entrasse Deu um atentivo para jogar Mas já não dá Oh! Like Blackbird Blackbird Ihhh Capão Tiago Esse cara Esse cara Esse cara Esse cara Hum Não entrasse os tais Os tais que me chamam Os tais Não entrasse nem исoni Não entrou, às vezes entra, às vezes não entra, as coisas não parecem fácil, mas não é, mas pronto, o que interessa é a gente se divertir. Mas já não vai entrar, já não vai entrar, já não entrou, vou fazer aqui uma orelha, vamos lá, não se fazer só uma sapato esportivo, player. E o Silvia, em último já. Ainda freando, pá. Vai, gajo. Isso, detalhe. Olha só. Tony, olha como dizia Tony. Exato. Que grande jogo que este foi. Um dos melhores jogos que já fizemos até hoje. Foi bem. Este jogo é 5 estrelas. Algar. É marras mesmo em Portorique. Depois aqui destruí isto só para ir para tarde. Para que alguém não fique. Para que alguém não fique. Ficaram lá dois. Então, sim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, seu! Ai de nele! Vai nitrada aí! Nitrada! Nitrada! Eu acho, cara! Ah, seu! Ah, seu! Ah, essa pessoa! Ah, está bem, coitado! É só Silvia! Até logo! Os fraquinhos! Aqui! Muitos fraquinhos! Só um bocadinho! Vamos aqui para... Ah, está! Isto era para ser online, mas... Está com o Spinar! Fica uma gameplay aqui do... O Frank também é fixe! Vamos que vamos! Vamos! Carrega no like pessoal! Toma ai! Pode ser que ela não fique debaixo! Vale! Fica logo ai! Que tem entrada ali! Péssimo! Dale! 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 Uhuuu! Boa! Boa! Cica da segunda! Ah! Espera! Não sei que vocês não... Coitado! Na taraya! Hehehe! Eu conduzo-me! Vamos encontrar chassos! Boa! 18.574! Não quero ver! Aqui gostando de uma mesma! Ah, certo! Bem! Acho que foi o vídeo! Foi um vídeo curto! Um vídeo de novo! Espero que tenham gostado! Likezinho! Até a próxima! Um abraço! Tchau! 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 Tchau!